Nós vamos trazendo aqui as informações, nós vamos agora direto ao município de Rosário do Ivaí, receber aqui a ligação de vários comerciantes em relação a um decreto que foi editado pelo prefeito Curoda, lá do município de Rosário do Ivaí. O decreto é bastante rigoroso, bastante severo, determina que até lá para o dia 14, dia 15, não haja comercialização de bebidas alcoólicas, fechamento até dos comércios essenciais durante o final de semana, durante sábado, domingo e feriados. O prefeito alega que está seguindo recomendações da MUV, apesar que nem todos os municípios seguiram as recomendações da MUV e vai porã, vai editando o seu decreto. O próprio município de Fasional também promoveu edições do seu decreto. Boas Opus, que tinha proibido a venda de bebida alcoólica, já está autorizando. O prefeito Ademar Regiane de Marumbi decretou também fechamento total, lockdown, e já voltou atrás também, editou um novo decreto. Mas no município de Rosário do Ivaí, o que os comerciantes estão alegando é que não conseguem diálogo com o prefeito, sequer atende o comércio do município de Rosário do Ivaí. Fala ali comigo aqui o vereador Natan, ele que vai trazer para a gente informações. Vereador, primeiramente, bom dia. Bom dia, vereador. Bom dia, ouvinte da Rádio Nova Era. O vereador tem acompanhado esse drama aí dos comerciantes, após a edição desse decreto, que nós estamos falando aqui de economia, de geração de empregos, se existe uma crise que é uma crise de saúde, pode ocorrer uma crise ainda de falta de emprego, de renda para as famílias, e essa é a preocupação do vereador, né? Isso, Benival. É uma situação bem complicada, porque a gente está passando por uma pandemia, mas veja bem, esse decreto eu acho um pouco rigoroso. Até você falou aí dos municípios que estão recebendo um pouco esse decreto, porque veja bem, o nosso município é um município carente, e a gente precisa do comércio, para estar sustentando várias famílias, entendeu? E se esse decreto continua dessa forma, acaba vai complicando para os moradores, para os próprios comerciantes, entendeu? Para pagar seus boletos. E o que eu observei aqui também, no próprio, tem um documento que os comerciantes fizeram, e esse documento foi entregue, eles protocolaram na prefeitura. Ali eles estão alegando, inclusive, com números, com dados, que o Rosário do Ivaí já teve um momento muito mais grave de pandemia, e não foi necessário fechar. E agora que o município está numa situação mais tranquila, vem o fechamento, inclusive, dos essenciais. Então, é um argumento importante aí do comércio, né? Sim, veja bem, hoje a gente está com quatro casos de Covid aqui na cidade, mas a gente já teve até 50 e poucos casos e não teve um decreto tão severo dessa forma, entendeu? Eu não sou contra o decreto, só acho que tem que ser mais flexível. Tem que ser debatido com o comércio, até para achar uma solução, né? Sim, isso mesmo. Os comerciantes têm alegado também, Jonathan, que não existe um dado exato de que fechar o comércio resolve o problema da pandemia, porque muitas vezes é no momento que o comércio fecha que as pessoas acabam indo festar, para a beira de rio, e aumentam os casos, é o que ocorre, por exemplo, no feriado. Quando tem um feriado prolongado, o comércio fecha, estoura o número de casos. Então, talvez o fechamento do comércio tenha um efeito contrário ao diminuir, ao objetivo de diminuir os casos, né? Isso. Na verdade, a minha opinião sempre foi de, em vez de diminuir o prazo do comércio, fechar mais cedo e tudo mais, eu acredito que teria que estender o prazo, entendeu? Está dando mais tempo das pessoas, está indo fazer sua compra, pagar seu boleto, entendeu? Então, o que vocês estão pedindo nesse momento é apenas que o prefeito atenda os comerciantes, que haja o diálogo, que haja o debate, até para que vocês possam chegar em um acordo comum, né? Isso. É isso que a gente quer. Natal, eu queria agradecer aqui a sua participação, a gente vai continuar acompanhando aquilo que a gente puder ajudar nessa conversação, estabelecer esse diálogo aí com o prefeito, a gente vai estar aqui à disposição. Já nós colocamos também à disposição do prefeito, fiz até, inclusive, uma ligação direto com o celular do prefeito, mas ele não atendeu as nossas ligações. Esperamos que essa questão aí se resolva, e se o vereador tiver mais alguma observação, fique à vontade, vereador. Não, Berimbau, a única coisa que eu peço é para ter mais flexibilidade no decreto. Pelo menos a gente poder estar vendendo o delivery, né? A gente não estava nem podendo estar fazendo venda do delivery. A gente está em uma coisa de uva, que muitos produtores precisam ter o combustível para estar puxando sua uva, ter até um gás, porque muitas caminhões aqui é gás, entendeu? E não estava podendo ser atendido. Mas é isso aí. A gente pede para o prefeito atender os comerciantes hoje à tarde, ter uma coberta e entrar no bom senso. Obrigado, Doutor. Parabéns aí pelo trabalho. Estamos aqui à disposição, tá bom? Obrigado. Doutor, até uma hora. Obrigado. 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 Obrigado.